O preço da soja recuou um pouco, termina a semana com preços em torno de R$ 140,00 a saca, mas chegou a cerca de R$ 170,00 a saca. O milho fechou a semana com preços em torno de R$ 75,00 a saca. Dias atrás, chegou na casa dos R$ 100,00 a saca. Os dois produtos são insumos básicos para o alimento animal, especialmente para as vacas de leite. E isso pressionou os custos, levando muitos produtores a abandonar a atividade. De acordo com o médico veterinário da OCEPAR, a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, Alexandre Amorim Monteiro, o mercado consumidor também encolheu, agravando a crise, aliado ao clima, com estiagens constantes. A gente tem uma relativa redução de consumo também, daqueles produtos de maior valor agregado, diante do momento econômico que a gente vive. Isso não é só uma realidade para o leite. Para as carnes, a gente acompanha também, a gente percebe que está havendo uma redução de consumo e, por outro lado, você está tendo uma pressão de custos, diante desse cenário do mercado agrícola, da questão da soja e do milho, que são base para a nutrição animal. Um outro motivo apontado pelo pesquisador está na concorrência com outras atividades da agropecuária mais rentáveis, como arrendar a terra ou plantar soja e milho neste momento. Para reverter o quadro, ou seja, estimular a permanência dos produtores na atividade, são necessários incentivos. Para se evitar isso, teria que haver, evidentemente, algumas políticas públicas, que é o seguinte, a cadeia produtiva, que estimulem o consumo de produtos lácteos, para que a gente dê uma fortalecida no mercado da cadeia. E, por outro lado, também, os produtores precisam encontrar esse equilíbrio de eficiência, de produtividade. Há alternativas, mas que exigem muita dedicação e profissionalismo. Entra nesse escopo da eficiência, trabalhar bem a pastagem, trabalhar bem o manejo dos animais, fazer um bom acompanhamento, enfim, aquela gestão bem precisa, na ponta do lápis. Para o pequeno produtor, uma das saídas apontadas é o associativismo. A cooperativa consegue agregar, independente da escala do produtor, ela consegue trazer ele para uma realidade de melhores resultados.